Termina hoje o prazo de inscrição no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Até agora foram mais de 476 mil inscrições. As inscrições para o FIES podem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira pelo horário de Brasília, somente pela internet. O resultado da pré-seleção e também da lista de espera já vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Nesse semestre, o FIES oferece 250 mil vagas em mais de 1.300 instituições particulares de ensino superior. A prioridade das vagas vai para aqueles cursos considerados essenciais para o desenvolvimento do país, como engenharias, formação de professores e áreas da saúde. Agora vamos relembrar quem pode participar da seleção do FIES. São aqueles estudantes que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010 e tiraram nota média igual ou superior a 450 pontos. O candidato também não deve ter zerado a redação. Outra exigência é possuir renda média familiar bruta per capita de até dois salários mínimos e meio, o que equivale a R$ 2.200. Bom, e para quem já possui o FIES, o Ministério da Educação garante que o aditamento, ou seja, a renovação do contrato, está garantido. E o prazo, nesse caso, começa a partir do dia 8 de fevereiro.